E lá vão os atletas subindo o pódio, vibrando muito, se abraçando, procurando um espaço lado a lado da Taça da Liga. Que campanha esses caras fizeram, Vilani? Mereceram chegar aqui como os campeões e merecem demais comemorar essa taça. E festa no pódio, é o que não falta. O campeão levanta a taça. Jogadores orgulhosos fazem a festa. Maravilha! Esse é aquele momento que todo mundo espera o ano inteiro. Na comunhão de torcida, jogadores, comissão técnica, comemora o torcedor, comemora o título da Liga. Uma temporada que viu essa torcida jogar junto com o time, empurrando os jogadores sempre que precisaram. A torcida merece demais comemorar com os atletas, porque teve muita influência nessa conquista. Os campeões da Liga vão posando para a foto oficial do título. Que momento, Caio? Agora é festa mesmo. Tem que comemorar, tem que festejar e registrar o momento. Apinta o árbitro. Começa o jogo. Vamos nessa! Bora, Vilani! Dali pode mandar na área. Olha a chicotada na bola! De muito perto o atacante fuzila o goleiro. Pega! O tempo de re... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Com tranquilidade e bola para o fundo do gol, ele com... GOOOOOOOL! Frio no lance, ele mete o pênalti no gol. De muito perto o atacante fuzila o goleiro. Pega! O tempo de reação era mínimo, mas... E, rapaz, de longe! Fantástica defesa do goleiro. Nelevantou. Boa visão do jogo Perdeu Era pra voltar pro jogo Que chance, Caio Mas não pode desperdiçar Quando você tá perdendo o jogo Mandou pro gol Defesa Ele se estica a todos A envergadura sensacional No lance O terceiro Dele de novo Da música do Fantástico Pra ele Espetacular Ele fecha o gol, Caio Sensacional A conclusão foi aqui Milagre Defesaça fantástica Gol 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 Consciente Ele mete o pênalti No fundo do gol Atenção Pode vir perigo No ataque Gol 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 pra dentro Ainda no contra-ataque Chegou pra fazer Gol Palmas Gol Ainda no contra-ataque Gol 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 Legenda Adriana Zanotto